Música Yeah, yeah! Muito bom dia, bom dia! Bom dia, galera! Vem comigo, vem comigo! Hoje é uma super, super aula. Você que quer trabalhar glúteos, abdominal e perna, complementando a nossa aula de segunda-feira, tá? Essa é a sua aula. Bom dia! Vem com energia, porque hoje vamos fazer aqui um treino bem intenso que vai dar muito resultado, tá certo? Olha, atenção! Equipamentos necessários. Se você tiver colchonete ou uma toalha, não é preciso ter só o colchonete, carneleira, carneleira. E se você tiver, esse elástico aqui. Também se não tiver, não tem problema. Dá pra fazer exercício na mesma, entendeu? Só que se você tiver, é bem legal, porque o elástico realmente vai te dar aí algum esforço maior, tá? Mas quem não tem, fica na mesma aqui, porque a gente vai fazer aula na mesma, tá? Vamos lá, pessoal! Muito bom dia! Energia, aula e vamos trabalhar o corpo todo, hein? Quero ver você comigo aí, hein? Bora, 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 bora! Ok! Peras afastadas, flete o joelho, contrai seu abdômen, abre os ombros, inspira, inspira. Solta o ar, ombro, quatro, três, dois, ensina, ensina, inspira. Solta o ar, solta, quatro, três, dois, mais uma. Vira! Ao longo dos meus braços, vamos fazer um bom aquecimento, tá? Última! Quatro, três, Atenção à coluna agora, desce, desce, fica, quatro, três, dois, mais uma, desce. Suba, alonga, atrasa, toque, atenção, baixa e cima, aumentando a frequência para o giro. Bom dia, bom dia! Vem, vem, vem treinar, melhorar a saúde. Bora! E aí, prazo lá em cima, mantenha o vítima. oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, um, dois, atrás. Lá pra cima. Sorria! Viva! Fecha o pé! braço em baixo, braço em cima. Olha, o ritmo é bom, dá pra dançar, hein? Tá bem. Aperta do corpo. um, um, vão lá, oito, sete, seis, cinco, quatro, treino, sete, cinco, sete, 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 sete. É o melhor treino. Mais dois, um, quatro, três, toca pra lá, toca pra lá. Aquecimento feito, beleza? Vamos começar aqui com uma série de agachamentos pra preparar todo o conjunto da coxa, dos glúteos e depois a aula vai ficando mais intensa, ok? Isso que importa, você vai no seu ritmo, vai me acompanhando, mas se quiser fazer um pouco mais lento, menos intenso, ou mais intenso, tá? Vai no seu ritmo, isso é importante, beleza? Afasta um pouco, aí estamos no aquecimento, ó, agacha. Não deixe o joelho ir para frente. O seu glúteo vai ficar pra trás. Vamos fazer dois tempos, ó. Um, dois. Um, dois. Excelente. Boa. Turma, dois tempos. Um, dois. Um, dois. Se quiser, alonga bem o braço à frente. Boa. Agora, acelera. Desce e sobe. Isso. Vamos nessa. Ó, três tempos. Um, dois. Três. Sobe. Glúteo pra trás. Sente que a coxa. Boa. Vou fazer de lado, hein? Desce. Um, dois. Três. Sobe. Um, dois. Três. Sobe. Fácil. Turma. Acelera, acelera. Yeah! É hoje. Glúteos. Abdominal. Pernitas. Mais oito. Quatro. Mais quatro. Quatro. Três. Dois. Uma. Marcha. Marcha. Yeah! Mantenha sempre o ritmo. Quero ver a frequência. Lá. Beleza? Mexe o braço. Agora. Próximo exercício. Presta atenção. Eu vou fazer a versão... Marchando, hein? Não pode parar. Vou fazer a versão... Mais forte. E vou ensinar uma versão... Mais leve. Tá? Por quê? Quem tiver... Peraí. Quem tiver problemas no joelho, coluna... Vai fazer a versão mais leve. Tá? A versão mais forte. É essa aqui, ó. Pés pra fora. Mais afastado. Agacha. O máximo que consegue. Ó o bumbum aqui, ó. Reto. E sobe. Ok? Essa é a mais forte. Quem não consegue essa... O que é que faz? Ó. Agacha um pouco... E volta. Lembra que agora não é o agachamento frontal. Não é o frontal. É mais afastado. Então... Quem não consegue fazer isso... Ok? Tranquilo. Ó. Desce. E volta. Beleza? Vamos contar dez repetições. Estão comigo? Prepara. Quatro. Eu vou fazer o meu rixo e você faz o seu rixo. Tá bom? Bora. E... Quanto mais você desce, na subida, você vai sentir bastante o seu glúteo. O importante é você alongar bem as costas. Fazer uma boa postura aqui também da cabeça. Não deixa a cabeça pra baixo, assim, ó. Não é isso, não. Ó. Mais quatro. Mais três. Ui. Mais dois. Mais uma. Ah! Ui, ui. Tô aí bastante. Ah! Ó. Turma. Agora o corpo tá mais solto. Quem consegue fazer, né, o movimento pra baixo todo, vai tá com mais amplitude agora. Capricha mais. Mais uma vez. Solta. Prepara. Dez repetições comigo. No seu ritmo. Eu no meu ritmo. Ok? Bora lá. Desce. U. Solta baixo. Olha a postura. Olha a postura, ó. Repara como eu tô bem retinho, ó. Olha que legal. Você consegue. Eu sei que você consegue. É uma questão de treino. Mais cinco. Yeah. Mais quatro. Mais três. Ai, meus glúteos. Mais dois. Mais dois. Mais um. Mais um. Mais um. Esse exercício é um exercício anti-papinha do bumbum. Você não quer ter uma papinha aqui, uma papa. Tem que trabalhar forte. Tá bom? Maravilha. Turma. Agora presta atenção. Ainda trabalhando coxas de glúteos. Vou levar um pouquinho. Um pouquinho. Você vai pegar o seu colchonete. Tá? Ou toalha. E vou fazer um exercício bem legal. Você vai ver que trabalha muito. Bem legal. Então. Pode deixar. É importante ter algum apoio para o joelho. Tá? Não fica sem nada. Eu espero você pegar alguma coisa. Pega aí a toalha. Já tinha avisado para ter o material, né? Perna direita à frente. E nós vamos fazer aqui, ó. O peitoral lateralizado. Tá? Não é diagonal. Não é frente. Ó. Acompanhe a linha do pé. A perna de trás, a esquerda, vai ficar alinhada com o quadril. Senão você não tem equilíbrio. Então. Para trás. Alinhada com o quadril. Olha a postura aqui, ó. Ok? Desce. Desce. Toca no chão. E volta. Importante você tocar no chão. Tá? É você tocar no chão. Tá bom? Prepara. Desce. Volta. Devagar. Quero 10 repetições. Não é descer e apoiar no chão. É só tocar. No chão que eu digo, né? No colchonete. Na toalha. Ui. Mais 5. Mais 4. Mais 3. Mais 2. Mais uma. E alonga. E aí. Alonga as costas. Subiu devagar. Uh. Como é que foi? Forte, não é? Esse é bem forte. O outro lado. Agora, o que vai acontecer? Perna esquerda pra frente. Direita pra trás. Paralela. E o corpo bem reto. Pode ser? Prepara. Aqui também trabalha muito equilíbrio, hein? Muito bom. Prepara. Vamos lá. Vamos lá. 4. 3. 2. 10. E aí. Continua. 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 Uma coisa importante. Só deixe o joelho. O joelho não passa a ponta do seu pé. Tá bom? Vamos lá. Ó. Alinhado. Ué. Olha que lindo. Ué. Mais uma. Yeah. Uh. Forte. Maravilha. Então, agora. Quem tem aqui. O elástico pega. Aqui não tem. Não há problema. Fazemos 100 na mesma. Vamos lá pra baixo. Vamos primeiro. Dá aqui uma alongada. Inspira. Solta o ar. Yeah. Boa. Turma. O elástico vai por dentro. Quem tem, né? Ó. E vai colocar aqui. Um pouco acima do joelho. Tá? Mas. Não pode ser aqui, não. É um pouco acima. Um pouco acima. Presta atenção. Então, o movimento é bem simples. Sobe o quadril. Afasta o máximo. Volta. E desce. Deixa eu virar para cá para eu ver a televisão, ok? Vamos lá. Então, calcanhar, palmo do glúteo, joelho, ombro. Vou fazer de novo devagar. Sobe, aperta o seu bumbum, abre o máximo. Volta e desce, ok? Prepara. Fazendo o ritmo. Quatro, três, dois, sobe. Um, dois, três, quatro. Yes. Muito bom. Esse, para além de trabalhar glúteos, também trabalha muito coxa. O elástico cria uma boa resistência. Ótimo. Yeah. Boa. Mais quatro. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Mais uma. Ok. Ok. Então, enquanto o glúteo e a coxa descansam, vamos trabalhar abdominal. Tá bom? Um, dois. 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 Tá? Sobe e desce. Sobe e desce. Yeah. Força. Ótimo. Fica. Ok. Very nice. Agora presta atenção. Sobe. Contraí o máximo do seu glúteo. E vamos trabalhar aqui só com um afastamento do joelho. Aqui. Yeah. Olha, quem não tem esse elástico, eu vou deixar aqui embaixo o link pra você comprar e receber a sua casa com todo o conforto. Ok? Bora. Aperta esse glúteo. Go. Boa. Boa. Ai, meu bumbum. Mais quatro. Quatro. Três. Dois. Deu. Tiramos o elástico Quem tem caneleira Coloca agora Também se você não tem Vou deixar aqui embaixo o link Para você comprar E treinar Comigo Caneleira Muito bem Galera que faz meus cursos Um abraço pessoal do Local Burn E também De todos os cursos da Udemy Um abraço para vocês Quem já faz meus cursos sabe aqui da postura Enquanto eu falo Vai fazendo aí um pouquinho do abdominal Ou flexões Eu vou explicar aqui Para os iniciantes A posição correta Você que já faz meus cursos já sabe Aproveita, trabalha um pouquinho Aí sei lá Faz um escalador Faz uma flexão Bora Os iniciantes Cotovelo embaixo do ombro Joelho Embaixo do quadril Tá bom? Isso é importante E o movimento Simples Não é preciso subir muito e forçar a coluna Basta sentir contrair o glúteo Tá? Prepara Vamos comigo? Prepara Pena direita Quatro Três Dois E Um Dois Cabeça não sobe Mais quatro Mais quatro Vamos preparar Vamos preparar o outro lado Você pode ficar na posição que você está Eu vou trocar para você ver melhor Tá bom? Não precisa trocar Então, pé esquerda Quatro Três Dois Três em cima Mais três Mais duas mais uma ok, atrás ok, então a gente descansa um pouco uma prancha ou você pode fazer com o gelo no chão tá, nessa posição aqui ou vai trabalhar aqui em cima vamos lá fica com o leito mesmo, você consegue força força aperta esse glúteo abdominal entendeu, boa legal, turma volta a perna direita tá, deixa a posição quatro apoios presta atenção sobe flex o joelho volta comigo um dois três quatro mais oito mais oito mais oito mais oito oito sete trinta e dois vem contrai esse glúteo mais oito quatro um um dois quero mais oito quatro três dois volta pra trás volta pra trás volta pra trás não é preciso você virar viro eu perna esquerda perna esquerda prepara trinta e dois tempos quatro três dois sobe vamos pra trás mais oito dezesseis capricha come on baby último oito quatro três dois deu boa nice turma muito bom tiramos então a caneleira tira a caneleira bora lá e vamos alongar prepara aí pra alongar bem legal tiramos vamos começar aqui com os glúteos eu dei esse exercício na aula passada tá ó coloca um pé sobre o joelho alonga as costas vai sentir aqui legal longa as costas inspira solta o ar desce mais deixa sentir excelente excelente a perna direita em cima a mesma perna direita vai pra frente quem consegue puxa a ponta do pé alonga as costas inspira solta o ar desce mais ótimo turma igual perna esquerda em cima as costas respira solta o ar respira solta o ar desce mais sente bastante não é? não é? não é? não é? boa perna esquerda na frente dentro do pé boa postura doa 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 groove total legal agora turma para alongar o seu abdominal a uma forma bem legal que é isso aqui mas se você não conseguir uma amplitude muito grande não tem problema pode fazer só isso aqui só isso aqui já alonga o seu abdominal olha lá para o céu agora claro se você fizer essa posição aqui vai sentir bem mais boa boa dá aquela alongada em cima aquela despreguiçada legal solta bem solta o pescoço braço respira muito obrigado turma show de bola muito obrigado hein ó vou ficar aqui uns minutinhos para tirar dúvidas de vocês quem tem dúvida aqui sobre exercícios e saúde estou aqui disponível para vocês tá bom obrigado por mais essa aula hoje lembrando que as nossas aulas acontecem toda segunda e quarta às 8 horas da manhã horário de Brasília e 11 horas horário de Portugal tá bom é obrigado Eliana Miriam Bezerra obrigado Olga Regina tá todo mundo aqui hoje um grande abraço pessoal do LocalBurn dos nossos cursos breve novidades como falei para vocês estou aqui preparando muitas novidades para fevereiro e março e aí vamos ver como é que as coisas vão acontecer temos aí uma academia completa completamente online Claudinha beijo obrigado alguém tem alguma dúvida sim ou não ah então essa aula fica para o canal né assim que eu fechar essa aula ela vai para o canal se você não consegue fazer inteira hoje faz mais tarde ou faz amanhã e eu vou juntar a aula de segunda com a de quarta e vamos também fazer aqui umas conjugações bem legais tá bom tá feito Eliana sim sim vai ser para um é uma uma plataforma que tem um aplicativo tá bom e vai ser uma academia completa mesmo tá com vários tipos de aulas e com preço vocês nem vão acreditar quando eu falar sinceramente sou ectomorfa pergunta para a biotrofia como é a série a Regina é assim é você tem que trabalhar sempre com um profissional de educação física e fica difícil aqui rapidamente eu não conheço eu não te vi não fiz uma avaliação física o que eu posso dizer é que para aumento de massa muscular normalmente são repetições mais mais curtas com mais carga mas isso também está caindo um pouco por terra eu vou dizer por quê porque o que está meio provado é que o que interessa é a a carga total que você faz no corpo seja o esforço total que você faz no corpo então por exemplo eu posso fazer quatro séries de oito com uma carga grande ou posso fazer cinco séries de vinte com uma carga um pouco mais reduzida o que interessa quando acaba o exercício eu sinta que aquelas oito ou aquelas vinte sejam as últimas então se eu quero fazer vinte repetições eu não posso ter força para fazer vinte e cinco entendeu eu tenho que fazer dezenove na vigésima tá então ou seja o treino de com poucas repetições e mais carga tem dado resultado esses anos todos ao longo desses anos todos é óbvio e dá resultado mas também se você trabalhar com menos carga e mais repetições tenho certeza que também vai dar resultado tá bom beleza mais perguntas e claro alimentação é muito importante para o aumento de massa muscular acompanhamento de um profissional aí na sua cidade eu não vou conseguir te dar esse acompanhamento tá bom mas dá uma lidinha sobre isso tá essa ideia já tá caindo um pouquinho por terra o que não quer dizer que não funcione tem funcionado mas dá para fazer outros tipos de treino tá bom beleza pessoal mais perguntas não então estamos feitos essa semana ainda temos aulas para entrar no canal não se esqueça que o canal tem mais de mil aulas mais de mil aulas em sete anos do canal você é muito fácil você encontrar as aulas do canal é só escrever André Oliveira e o nome da aula e é isso tá bom um grande beijo para vocês obrigado e nos encontramos na segunda-feira tá certo valeu Tchau Tchau